Dicas de cultura, lazer e turismo em São Paulo, você tem com Pâmela Domingos, que tá aqui agora. Com a bombeira. Pâmela, Pâmela. Rê, que fase, Rê. Pâmela, eu fiquei sentada ali, assistindo a matéria inteira. Eu falei, ela não vai dar conta de sair. Não, e sabe o que acontece? O rapel, era pra fazer o rapel lá do bombeiro, como se eu fosse uma bombeira mesmo. Eles queriam que eu prendesse os cabos, fizesse tudo, deu muito medo, só pensava em você. A viradinha que é difícil. Gente, que meia coragem. Eu falei bombeira, mas eu sei que é bombeiro, tá? Porque devia ter o feminino, porque há muitas bombeiros femininas na corporação que são incríveis. Mas no fogo você arrasou. Eu amei, mas assim, eu amei de verdade, eu me diverti. Foi lá assim, de querer fazer mais. Você arrasou no fogo. Eu fiz duas vezes, eu pedi, vamos de novo, de novo, de novo, com a criança. Parabéns. Obrigada, Rê. Que reportagem deliciosa. Que bom que você gostou, eu fico muito feliz. Bom. Temos dicas? Temos dicas. Vamos, então, programar esse final de semana, o que fazer de bom nesses dias? Neste final de semana vai acontecer aqui em São Paulo a segunda edição de um evento muito mais, muito especial, que se chama Festival de Luzes. Teve o ano passado? Rê, a ideia é ótima. Eles iluminam monumentos da cidade. O ano passado você falou? Teve, não teve? Eu lembro. Eles iluminam praças, eles iluminam praças, edifícios icônicos, então são projeções. Em alguns locais, como no Minhocão, vai aparecer comentários sobre a queda do prédio do Bargo Paissandu. Então eles misturam, assim, cores, desenhos, histórias. Cada monumento traz algo diferente pra cidade. É muito bonito mesmo. O Ibira é sempre um lugar delicioso pra ir. O ano passado esse monumento parecia que tava se movimentando. De tão incrível que ele fica, porque as luzes fazem realmente esse jogo, olha só. É sensacional, gente. É um passeio muito bacana. Então procure, né, passeie pela cidade que você vai encontrar uma São Paulo iluminada. E esse ano tem uma novidade, que é o balé dos drones. Sabe drone? Aquele negócio que filma? Sim. Que parece um disco voador? Você sabe aí de casa, que filma, que voa? Então, esse ano terá no Monumento às Bandeiras balé de drones de meia em meia hora. Das oito da noite às dez da noite, vários drones irão voar simultaneamente. Como se fossem vagaúmes. Eu imagino que eles vão colocar luzes nos drones, né? E eles irão voar e trazer uma sensação única pra quem estiver passando por lá. Então de meia em meia hora, das oito da noite às dez da noite, teremos esse balé de drones, tanto hoje como amanhã. Mentira! O balé de drones é semana que vem, tá? Então eu já dei um spoiler da semana que vem. Essa semana é só esse show de luzes. Mas já fica a dica, semana que vem eu repito pra você não esquecer, que tem também o balé de drones, mas esse final de semana é isso que você vai encontrar na cidade. Maravilhoso! E eu tenho certeza que você vai amar. Ano passado eu fiquei boba. Muito bonito. Bonito mesmo. Gratuito. Gratuito, sem dúvida alguma. Mais uma dica grátis, agora teatro. Olha só quem está em cartaz com o espetáculo fantástico, é a Débora Falabella. Rê, ela vai se apresentar com o espetáculo Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante. E a história é forte. É o encontro de duas mulheres em uma estrada brasileira e uma delas foi violentada. Então é a Débora Falabella, junto com a Yara de Novaes e junto com uma banda boliviana ao vivo. Olha que legal. Que interessante. Essa moça só faz coisa diferente. Só faz coisa diferente. Ela faz muitos espetáculos acessíveis. Esse, ele é gratuito. Então é só você chegar uma hora antes pra retirar o ingresso. É no Teatro João Caetano, tá? Que é aqui na Vila Clementino. E esse espetáculo é hoje. Então a partir de hoje, começa hoje, de quinta a sexta, sábado e domingo. Hoje é nove da noite, amanhã também, e domingo é às sete da noite. Chega uma hora antes, retira o seu ingresso. Um espetáculo com uma história forte, né? Eles prometem muita poesia, um humor ácido e um texto que vai discutir assuntos atuais. Além de ser uma grande atriz, duas grandes atrizes, né? Sem dúvida. Muito bom. Pra quem quiser, então, assistir uma peça de teatro, fica a dica pra você. E a próxima dica, tem comida. Festa dos povos. Essa festa, ela acontece anualmente desde 1982, na comunidade da paróquia Santa Teresa de Jesus, que fica no Itaim Bibi. Eles montam 19 barraquinhas com pratos da Alemanha, da Bahia, dos Estados Unidos, da Espanha, do Japão, da Itália. Sabe aquela festa boa? Que você come de tudo, de todos os cantos do mundo. E eles esperam de 8 a 10 mil pessoas por dia. Então, é um evento grande. Bastante, gente. E toda a renda, eles revertem pra organizações que eles ajudam, que a paróquia ajuda. Ao todo, são 62 movimentos, que vão desde creche, asilos, farmácia e moradores de rua. Então, além de você se divertir, você vai estar apoiando nessa comunidade a fazer o bem no decorrer do ano. Esse evento acontece amanhã e domingo. Amanhã, das 6 da tarde, às 10 da noite. E no domingo, das 10 da manhã, às 8 da noite. É gratuito, você paga só o que você consumir. E eu imagino que você irá consumir, né? Porque muita comida terá por lá. E ele acontece na rua Clodomiro, Amazona, 50, no Itaim Bibi. Coração do Itaim Bibi, né? É, bom demais. Duas dicas gratuitas. Sim, temos mais duas. Vamos lá, então. Hoje, hoje mesmo, tá? Às 8 da noite, terminou Mulheres, faça um lanche e corra pro Shopping Penha, que está completando 27 anos. E o Marco Luque fará na Praça de Alimentação, aquele show dele, que é o Tamo Junto, que ele faz diversos personagens. Gente, é muito engraçado. Porque ele faz desde o Motoboy, que é o Jackson 5, ao taxista Sila, simplesmente. Aí ele faz uma diarista que chama Mary Help, um vegetariano que almoça safari, um monitor de acampamento. Enfim, ele é muito talentoso. Ele reúi vários personagens, ele troca de peruca, troca de acessório e é outra pessoa. E a gente morre de rir. Eu gosto muito do humor dele, acho o humor rápido, inteligente, que não é agressivo, né? Isso. É bem bacana o trabalho que ele faz. E o Shopping Penha, pra comemorar, então, 27 anos, vai receber esse grande humorista na Praça de Alimentação, hoje, às 8 horas da noite. É um evento gratuito, estão todos convidados. É só chegar e assistir esse super show. Não precisa consumir nada na Praça de Alimentação. Nada, nada. Isso é só chegar, escolher lá uma mesinha e assistir. Show zaço, né? Pra começar já o final de semana com o pé direito. Então, aproveite. E a última dica é uma estreia de cinema, que é a Malévola. Eu fui na pré-estreia. Você então, conta. Aí eu falei, eu tenho que trazer, ainda tô tomando um cuidado pra não dar nenhum spoiler do filme. Porque, assim, você viu um? Não. Tá, então eu não vou dar spoiler de nada, porque eu não sei de casa o que você viu também. Mas, no primeiro filme, a Malévola, ela cria uma relação com a Aurora, né? Que é a princesa. Então, isso não é um spoiler. Tá na sinopse do filme. Então, a Malévola, ela fica... é uma pessoa melhor. Aí, nesse filme, eu fiquei, o que é que vai acontecer? Então, nesse filme, novos personagens aparecem. Porque, dessa vez, a Malévola, ela tem que lidar com o casamento da Aurora com o príncipe Philip. Então, eles vão se casar. E aí, personagens surgem, que é a família desse jovem príncipe, que é o rei John. E a rainha Ingrid, que é simplesmente a Michelle Pfeiffer. Simplesmente ela, tá? E outros seres da mesma espécie de Malévola. E aí, a história se desenrola. Então, eu achei mais surpreendente do que o um. Olha que linda! Não, gente, eu assisti numa sala IMAX, que tem uma imagem, um som, que parecia que a Malévola tava no meu colo. E olha esse duelo de vilãs. Olha isso, Michelle Pfeiffer e Angelina Jolie. O filme tá, assim, sensacional. Estamos num mês muito bom, né? Com dois grandes filmes em cartaz, que é o Coringa. São dois vilões em cartaz. Assistiu Coringa também. Peraí, Malévola você gostou? Malévola, eu amei. É um filme pra família. E Coringa? Eu amei, é um filme pra adultos. Dá medo? Não, não dá medo. Mas o Coringa é um filme mais sombrio. É um filme que aborda questões psiquiátricas, emocionais. Então, é um filme mais denso. É maravilhoso. A atuação dele é brilhante. Você sai do cinema, assim, como ouvido, tocado e reflexivo. Aqui, você sai feliz. Sabe? Que gostoso. Então, a Malévola, você, durante o filme, vai ficar bravo, vai sentir raiva, vai ficar angustiado e vai embora feliz, como todo bom filme da Disney, né? Queremos final feliz e aqui você encontrará. Então, é um filme lindo, assim, dá pra levar a família inteira mesmo. Eu não recomendo pra crianças pequenas. Até a Michelle Janela me perguntou, posso levar meu filho, que tem, acho, quatro anos? Eu falei, acho que não, Mi. Porque tem, ah, tem umas partes mais escuras, né? Tem magia, então pode assustar. Mas crianças um pouquinho maiores vão curtir e vão se divertir muito com essa estreia. Estreou ontem. Então, nesse final de semana, você encontra, assim, em todas as salas de cinema da cidade. Tá facinho de ver e vale a pena. O seu colar faz parzinho com o meu brinco. Faz mesmo. E a sua blusa é linda. Fake news. Gente, maravilhoso. Adorei. Adorei. Eu já sei o que vai ter segunda-feira, mas eu vou pedir pra você falar. Ai. Segunda-feira nos sabores. Eu não sei nem como nós iremos lidar com o Fefito. Segunda-feira. É o que o Fefito ama, gente. É brigadeiro. É brigadeiro. Mas é brigadeiro. Vai chover brigadeiro nesse estúdio, Rê. Eu fui em cada lugar que vocês não vão acreditar. Tem receita que é assim, de babá. E teremos surpresas aqui na mesa. Uau. Então, além dos docinhos que nós estamos habituados, teremos um doção. Outras cocitas más. Um doção, assim. Ai, mentira. Um brigadeiro gigante? Eu não sei. Uma coisa assim, redonda. Sabe? Teremos. Vai ser babado fortíssimo. Te espero. Segunda-feira imperdível. Exato. Agora, as melhores dicas a gente encontra com Pamela Domingues. Onde? No meu Instagram, que é arroba Pamela Domingues. Te espero por lá. Tem várias dicas bacanas. Arroba Pamela Domingues. Só me seguir que eu vou adorar. Domingues com S. Com S. Domingues. Muito obrigada. Obrigada, Reb. Um bom final de semana, viu? 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 Tchau, tchau.